Olá, amadas! Sejam bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E no vídeo de hoje nós vamos estudar a Bíblia juntas, só que hoje nós vamos aprender a estudar personagens da Bíblia. Eu sempre estudo com vocês aqui trechos das Escrituras. Nós aprendemos a estudar através do método SWORD, do método WORLD, do método APPLE. Todos eles têm aqui no canal. E mais recentemente eu tenho feito estudos com vocês baseados em mapa mental. Mas hoje nós vamos nos concentrar em aprender como estudar personagens da Bíblia. É tão importante quando nós nos concentramos também em aprender mais sobre as pessoas que estão nas Escrituras, quem eram, ir mais a fundo sobre suas histórias, onde elas aparecem nas Escrituras. E para isso eu elaborei esse guia, para que você possa estar também estudando, preenchendo e tornando mais fácil o teu estudo da Bíblia. Para você baixar esse guia vai ter o link aqui no box de informações e ele fica disponível lá no nosso blog. Então você pode ir lá baixar gratuitamente para você. Ele é tamanho A4, então depois você pode colocar em uma pasta catálogo ou colocar em um fichário para você anexar e ir colocando os outros personagens que você foi estudando. Para abrir o nosso estudo personagem da Bíblia, nós vamos aprender hoje sobre RUT. Então eu escolhi para nós estudarmos sobre RUT e a primeira coisa que você vai fazer antes de começar o teu estudo é localizar nas Escrituras, onde se encontram os versículos, os capítulos ou até um livro inteiro, como é o caso de RUT, onde esse personagem aparece. Alguns personagens têm poucos versículos falando sobre eles, outros você vai encontrar uma infinidade, ou seja, uma quantidade maior de versículos relacionados àquele personagem. Para você encontrar isso, você pode usar uma concordância bíblica exaustiva que você encontra disponível na internet facilmente para você utilizar. Então a primeira coisa que você vai fazer é ler a história desse personagem. No caso de RUT, nós temos o livro de RUT que tem apenas 4 capítulos, ele é bem pequenininho e dá para você ler completo para você poder se familiarizar mais uma vez com a história do personagem. E aí sim poder começar a responder. Então eu vou começar respondendo aqui o nome, ou seja, colocando o nome do personagem que nós vamos estudar e começar completando essas informações. Então olha só, as primeiras descobertas acerca de RUT é que a família dela não é mencionada. A única coisa que sabemos é que ela era uma moabita, mas a Bíblia não cita quem eram os seus pais. Ela foi casada com um dos filhos de Elimelec. A Bíblia não diz se ela foi casada com Malon ou Quilion. Muitos afirmam que foi com Malon, mas a Bíblia não diz. Então ela foi casada com um dos filhos de Elimelec e após ficar viúva depois de um tempo, ela casa com Boaz. Os filhos de RUT, o único filho mencionado é Obed. Começamos a primeira descoberta dessa mulher. Agora vem a pergunta, de onde ela é? Ou seja, o que a Bíblia fala sobre onde ela morava, se ela era de alguma tribo, as referências, digamos que geográficas de onde essa personagem está inserida. No caso de RUT, nós sabemos que ela era uma moabita, ou seja, de onde ela é? Ela era da região de Moabe. E nós vamos pegar mais informações sobre Moabe. Para não colocar apenas aqui Moabe, vamos descobrir mais coisas sobre onde o lugar que RUT nasceu. Então aqui descobrimos que RUT, a moabita, ela era da região de Moabe, que fica a leste do Mar Morto. Os moabitas, eles são descendentes de Ló, ou seja, parentes próximos dos israelitas, porque Ló era aquele sobrinho de Abraão. E os moabitas fizeram oposição aos israelitas e possuíam uma cultura que cultuavam várias divindades. Esse é o ambiente onde RUT cresceu e onde ela foi educada. Agora que vimos de onde ela é, vamos fazer um resumo da história. Por isso que você tem que ler primeiro o que você aprendeu sobre esse personagem para você fazer uma síntese daquilo que você descobriu. O que descobrimos nesse resumo da história? RUT era uma moabita que casou-se com um dos filhos de Alimelec, da tribo de Judá. Após a morte do seu marido, ela decide ficar ao lado de sua sogra e seguir com ela para Belém. Lá, conhece Boaz enquanto trabalhava em suas terras. Ele, como seu remidor, casa-se com ela e vem a ter um filho, Obede, que foi avô do rei Davi. RUT também faz parte da genealogia de Jesus. Inclusive, RUT é citada na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. Nós vamos ver aqui, verso 5 que diz, Salmon gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obede, cuja mãe foi RUT. Então, RUT passa a fazer parte da genealogia de Jesus. Seguindo o nosso estudo, vamos marcar pelo que é conhecida. Nessa parte aqui, você vai destacar em pelo menos uma frase, aquilo que mais marca esse personagem que você está estudando. Se você fosse descrever RUT em apenas uma frase, como você a descreveria? É isso que nós vamos colocar aqui. Podemos dizer sobre RUT que ela é conhecida por seu amor e fidelidade à sua sogra. Porque nós sabemos que a outra nora de Noemi, ela volta, que é órfã, ela volta para a sua terra. Mas RUT decide continuar e não abandonar Noemi sozinha. Então, ela também é conhecida como a mulher virtuosa. Inclusive, o próprio Boaz descreve-a como a mulher virtuosa que aprendeu a amar a Deus e a segui-lo. Essa seria uma característica que nós podemos dizer que RUT é conhecida. Agora, nós vamos destacar os pontos fortes dessa mulher, pontos fortes e vitórias. No caso de RUT, nós vamos destacar aqui os pontos fortes que nós observamos à medida que aprendemos sobre ela e suas características. Eu destaquei aqui a fidelidade de RUT, que é a característica principal que ela é conhecida. A obediência, porque ela sempre se deixou guiar pelas instruções de Noemi. Virtude, como o próprio Boaz a descreve como a mulher virtuosa. Trabalhadora, porque ela foi trabalhar e cegar nos campos de Boaz. E os trabalhadores deixaram claro que ela chegou lá cedinho e não parava o tempo todo e estava ali trabalhando. E ensinava, ou seja, ela aprendeu sobre as questões de servir e como servir ao Deus a quem Noemi servia. Na questão dos pontos fracos e desafios, eu não consegui destacar pontos fracos aqui. Desafios, nós poderíamos destacar como aprender a viver em uma cultura diferente. Porque apesar dela ter escolhido seguir a Noemi e já estar inserida na família de Noemi pelo casamento que ela teve com o filho de Noemi, é um desafio aprender aquilo que era novo para ela. Então, eu vou destacar isso como um desafio. Agora vem uma pergunta interessante. Como Ruth aponta para Cristo? Todos os personagens da Bíblia amada, eles apontam para Cristo. E nós precisamos descobrir como isso acontece. No caso de Ruth, nós podemos dizer que ela aponta para Cristo através do relacionamento que ela teve com Boaz. Boaz foi o remidor, assim como Cristo nos remiu. Ruth foi adotada por Noemi e acolhida por Boaz, assim como Cristo nos acolhe. Então, é isso que nós vamos destacar nesse ponto do nosso estudo. Através do relacionamento de Ruth e Boaz, percebemos como Cristo nos acolheu e remiu. Jesus é o nosso remidor. A história de Ruth e Boaz é um modelo de remissão, ou seja, aquilo que Cristo fez por mim e por você. E para concluirmos o nosso estudo da personagem, vamos colocar lições que aprendemos. O que você aprendeu com a história de Ruth? O que ela fez que você pode fazer igual? O que ela fez que você não quer copiar? Isso você vai se perguntar em todos os personagens que você for estudar de agora em diante. Então, aqui eu vou destacar as lições que eu achei que eu aprendi com Ruth. Você pode acrescentar lições diferentes aqui, com certeza, à medida daquilo que Deus está falando ao seu coração. Então, amada, aprendemos que a fidelidade não está baseada em circunstâncias. Ruth não precisava manter a fidelidade dela a Noemi, principalmente agora que Noemi estava viúva e sem filhos, e sem posse, sem nada. Ruth nos ensina que a fidelidade não está baseada nas circunstâncias. Ela criou um laço com sua sogra e a adversidade não a fez voltar atrás. Ela nos ensina também que uma fé forte não desiste com os obstáculos e é recompensada. Ruth foi recompensada com um filho, através do casamento com Boaz. E não apenas isso, ela foi parte da descendência da linhagem de Jesus. Olha que recompensa ela teve por se manter fiel e manter a sua fé forte em Deus. Então, amadas, eu espero que esse estudo possa ter ajudado você a entender como estudar personagens da Bíblia. Eu tenho certeza que você vai descobrir tesouros preciosos de outros personagens da Bíblia, que você vai se enriquecer muito à medida que você foi estudando cada um deles e aprendendo sobre cada um deles. Conta para mim se você gosta desse tipo de estudo, se você gostou desse formato. Se você quer ver outro personagem da Bíblia estudado aqui, quem seria? Deixa para mim nos comentários quem você gostaria que a gente estudasse aqui. Não esqueça também de avaliar o vídeo, compartilhar em suas redes sociais, para que continuemos crescendo. O nosso canal precisa da sua ajuda para crescer, porque somos um canal que ensina os princípios do reino. E a gente sabe como é difícil, às vezes, crescer fazendo isso. Mas eu tenho certeza que com a sua ajuda e principalmente com a direção de Deus, vamos crescer cada vez mais. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos quarta-feira. Os vídeos vão voltar à sua regularidade. Tchau! 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 Tchau!